Meu filho, tá aqui, é o brabo Três vezes melhor do mundo e das copas Esse é o saldo, o orgulho do nosso povo é o fenômeno Com o sem barriga era só baile, era tão bom de ver Gringo só olhava aqueles dentes pra já se tremer Surgeu na raposa e bem no vão, já pedia passagem Ele era tão brabo que com 16 saiu da base Tempo em que o fenômeno Ronaldo era Ronaldinho Crack convocado pra ser tetra com a canarim A nova joia do brasa, mal, mal largou a fralda E já punha no caixão a goleira da adversária Inter no clube, xingava e dava aula E na Inter de Milão tocou o terroporto da Itália Esse é o Ronaldo, desde no velho é o cara Artilheiro nato que passava igual uma bala Lente era tortinho igual ele entortava a zaga Tem bola de ouro e várias taças empilhadas Corpo é que para o crida, só chamando a polícia Ou se o destino maldoso surge com uma covardia Por joelho do mano, acabam não aguentando E a sua carreira quase cai pelo barranco Mas Ronaldo é pura raça, vontade ali não falta Superou sua lesão e nunca jogou a toalha Concei o pentapo brasa, R9 é o cara Fez o corte do cascão e ergueu a copa com a canária Três vezes melhor do mundo e duas copas Esse é o saldo O orgulho do nosso povo é o fenômeno Ronaldo aí Com o sem barriga era só baile, era tão bom de ver Gringo só olhava aqueles dentes pra já se tremer E depois de outra lesão e com cem quilo na butina O fenômeno deitou com a camisa do Corinthians Jornada para o Ronaldo, nem lesão nem barriguinha Palmas para o carequinha, lenda da amarelinha Três vezes melhor do mundo e duas copas Esse é o saldo O orgulho do nosso povo é o fenômeno Ronaldo Três vezes melhor do mundo e duas copas Esse é o saldo O orgulho do nosso povo é o fenômeno Ronaldo Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online Futebolteangame.com Clique no link na descrição Acho que o Rodrigo só tá melhor do que o Vinícius Júnior E eles tão chegando Na trave Sobrou Rodrigo Gol